Olá, tudo bem com você? 2019 com certeza já começou e eu venho apresentar para você o nosso projeto Começando do Zero, Processo do Trabalho. Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo do Trabalho. Uma grande satisfação estar nesse vídeo com você para te apresentar esse mega projeto que inicia-se agora aí no seu vídeo, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. Eu aprovei diversos candidatos para os concursos na área trabalhista em 2018 e eu tenho certeza que você será o próximo a ser aprovado. Eu tenho um método totalmente diferenciado, onde vamos ver passo a passo os principais institutos de direito processual do trabalho através da teoria, com muitos exemplos, com muitos esquemas. Vamos depois na sequência treinar, conhecer como as bancas examinadoras, perdão, elas cobram esses principais pontos, esses principais tópicos. Então, esses exercícios, eles são muito importantes. Você precisa, de fato, conhecer como o examinador aborda cada tema tratado em aula. Posteriormente, a gente faz um resumão desse assunto, desse instituto. Isso ajuda você bastante para que você tenha um grande apoio nos dias que antecedem, nos momentos finais que antecedem em uma prova. Ah, não podemos esquecer nunca da jurisprudência. É, o TST estará sempre presente em nossas aulas porque as súmulas e as orientações jurisprudenciais não caem, despencam nas nossas provas. Vídeos últimos concursos dos TRTs, só você pegar, no ano de 2018, onde tivemos uma enxurrada de jurisprudências, tanto para o técnico quanto para o analista. Então, não tem como correr. Vou aproveitar esse começando do zero também e preparar você. É você que vai fazer a prova também para analista, não só o técnico, mas o analista vai estar comigo também aqui. Só que o analista enfrenta a segunda fase. Eu brinco assim, né? A questão discursiva, o estudo de caso. Então, precisa, de fato, ter um preparo, um conteúdo muito maior para isso. Então, no decorrer do curso, eu vou abordar diversos informativos do TST que vão ajudar bastante a você memorizar, fixar e também abrir um leque de possibilidade de assuntos que podem ser cobrados. Como aconteceu em 2018, em concursos do TRT, a gente pode pegar as ideias dos informativos e trabalhar e transformar em discursivas ou estudo de caso. Então, vou comentar sobre isso também nesse curso, por isso que ele fica completinho para você. Ah, não esquece também, não posso esquecer também de falar que você vai ter uma apostila. Por cada matéria, por cada assunto, cada instituto, tem uma apostilinha te esperando. Uma apostila completassa, 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 com muita informação, com muita ilustração, como eu gosto de fazer, quem me conhece já sabe disso, com as questões que vão ser abordadas em sala de aula. Então, esse material de apoio tem que vir com você para a aula e isso vai tornar o seu aprendizado muito melhor. Tenho certeza, foi o que eu disse anteriormente, se em 2018 aproveite tantas pessoas, tantos candidatos, 2019 é a sua vez. Com esse método totalmente diferenciado, o seu momento chegou. Para você que vai começar o processo de trabalho, iniciar do zero, de fato, ou você que quer aí, de fato, evoluir um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais, está sempre batendo na trave, acabou isso. Chegou a hora, de fato, você tem um módulo completasso que leve você, que deixe você na cara do gol para você conseguir ser aprovado no seu concurso. Bom, sabe aquela duvidazinha que você tem sobre recurso de revista? Pois é, é um recurso chatinho, né? A execução no processo de trabalho e agora com tantas mudanças advindas pela Lei 13.467 de 2017, a nossa reforma trabalhista, tudo será assinado aqui, tudo vai ser resolvido aqui. Prometo que eu vou fazer uma aula de recurso no processo de trabalho com um tema central, um tema muito importante, que você nunca viu na sua vida. Acredite, passo a passo, ponto a ponto, sem nenhuma pressa, com excelente cargo horário, você vai passar por todos esses institutos e tantos outros aí, só você ver os últimos editais ou aqui no meu próprio site, o conteúdo programático. Tanta coisa que a gente vai passar, que vai fazer toda a diferença na hora que você encarar a sua prova, o certame lá de verdade. Então, diversos pontos, pode acreditar, cobrado nesses concursos. Você pode adquirir esse Começando do Zero Processo Trabalho, essa isolada, esse módulo, em até 12 vezes. Olha aqui, no RR, até 12 parcelas. E sabe por até quanto tempo você vai ter esse curso? Ele vai ser seu? Até 180 dias, ou seja, quase seis meses, seis meses praticamente aí, que você tem para assistir esse módulo. Dá e sobra, dá para ver, dá para rever, porque você vai ter direito também, sabe quanto? Cinco visualizações por vídeo. 2018 foram três, RR foi lá e ampliou. Agora aqui no meu site são cinco visualizações por vídeo. Toda a diferença também. Concluiu o curso? No final, ainda sai com certificado. Quem sabe? Você não coloca o seu certificado aí no órgão que você trabalhou hoje, isso pontua para você, não importa o que você vai fazer, mas ao final você vai receber aqui pelo site. só você ir lá, você mesmo pede, solicita e você recebe seu certificado ao término do curso. Tem uma novidade fantástica no Começando do Zero. Sabe qual é? Nós podemos nos encontrar ao vivo. Como assim, Renzete? Você vai ter todas as aulas aqui para você, na sua página, na sua arvorezinha lá online, com material didático, na plataforma, mas eu posso aparecer e dar uma aula ao vivo para você. Eu vou fazer muito isso, vou escolher um tema e não vou gravar, vou ao vivo. Claro, se você não puder aparecer, você tem acesso à aula para assistir quando você bem entender, mas ao vivo a gente tira dúvidas juntos, na hora, interage juntos. E eu vou avisar para você previamente, por e-mail, quando serão esses encontros ao vivo. Muito legal, vamos testar essa ferramenta, essa interação. Acho que vai ser bem bacana a gente conversar os principais pontos ao vivo. Imagina uma aula de recursos, que é uma aula super pesada, ao vivo. Você vai conversar comigo na hora? Quem sabe, né? Vamos lá, surpresa, vou escolher os principais temas para bater esse papo ao vivo com você. Dúvidas vão aparecer. Você pode ter dúvidas sobre o formato do curso, sobre valores, enfim. Então, eu vou deixar os contatos para vocês. Vocês podem falar diretamente aqui no curso, pelo site mesmo, vocês podem chamar e a gente responde. Mas também pode ir lá nas minhas redes sociais, pode ir no meu Instagram, me chamar via direct. Pode fazer parte da minha lista de transmissão. Então, estão aqui os contatos do RR. Para você que tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, quero me inscrever, mas estou com uma dúvida. Então, pode chamar lá, que a gente bate um papo e resolve na maior brevidade possível. Tenha certeza disso. Como eu disse anteriormente, 2019 já começou. Me permita ser o seu treinador, te ajudar a realizar esse sonho. E que você, depois desse curso, fale processo de trabalho, não é mais mistério para você. Que este módulo, que essa isolada, seja o divisor de águas na sua preparação. Para que você encare os próximos concursos na área trabalhista, erguido. Porque você conseguiu passar por tudo comigo e conseguiu, de fato, terminar uma aula e falar, eu entendi esse ponto, eu entendi esse instituto, eu treinei e eu estou pronto, estou apto para encarar qualquer tipo de prova. Tenha certeza disso. Que ao final, você vai falar que trabalho não dá trabalho. Um grande abraço para você, estou te esperando, começando do zero, 2019. Tchau.